Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou colher salsinha e cebolinha, as duas. A cebolinha, olha como ela está aqui, olha aí a cebolinha. Choveu bastante e ela deu uma caidinha, então a gente vai ter que tirar elas. Vou tirar, vou lavar e vou congelar elas. Quando o cliente quiser, já está aí no freezer congelado, tá bom? Então, o trabalho aqui hoje vai ser esse. Deixa eu mostrar aqui a outra. Vou trocar de mão. Alho poró não, alho poró ainda aguenta. O alho poró eu vou deixar, não vou tirar não. Olha essas como tão lindas, as cebolinhas. Olha aqui, essas cebolinhas como que estão. Essas aqui eu vou deixar também, só vou tirar. Só vou tirar, pessoal. A salsinha é essa aqui, olha. Vou tirar essa salsinha. Vou tirar um pouco, não vou tirar muito. A gente arranca aqui assim, olha. A gente tira e deixa o pezinho, que é para ela replantar. E olha que vai. Ela vai que vai, vai nascendo. As que estão embaixo, aqui no meio, vai indo, crescendo. Então, a gente tira assim, desse jeito. Ó, encolhendo. Já tira boa, já tira ruim, já tira o mato também. Ó. Vem tirando. Tá, pessoal? Trabalho aqui. Só assim. Não vamos tirar o pé, não. Vamos só tirar realmente a salsinha. Tá? Eu vou fazer, depois eu mostro para vocês. Vou mostrar no pacotinho, porque eu já tenho vídeos aí mostrando como que eu lavo a salsinha e como que eu corvo. Porque se eu ficar postando sempre a mesma coisa, o meu trabalho é repetitivo. Aí, se a gente ficar sempre colocando a mesma coisa, o mesmo trabalho, aí vocês vão se enjoar da gente, tá bom? E não é esse o objetivo, tá? Então, eu vou tirar mais, já está o cestinho lá na frente, ó. Vou encher de salsinha e vou pegar a cebolinha. E depois eu mostro para vocês como vai ficar. Já na embalagem, cortadinha, limpinho. Tá bom? Obrigada! Gostou do vídeo? Deixa um like. Não é inscrito, se inscreva e compartilhe. Obrigada!